Fala aí galera, tudo tranquilo com vocês? Bom, eu não consegui reavir minha conta, tá? Já desisti praticamente, não tenho mais esperança em conseguir reavir a minha conta, tá? É o Campo Choso. Infelizmente não tenho suporte, né? Nem BR, e provavelmente nem mundial pra esse tipo de coisa. Eles estão um pouco se fudendo pra quem é dono da conta ou não. Mas tudo bem, eu consegui uma conta, tá? Não tá tão upada quanto tava minha, mas tem alguns natfives legais. Tem algumas runas, né? São praticamente aí no early, mid game. Então eu vou jogar nela por enquanto, tá? Até eu, não sei, se eu conseguir pegar minha conta de volta. Ou então, sei lá. Até eu resolver parar de jogar. Não sei. Por enquanto eu vou jogar nela, tá? Vou mostrar aqui como é que tá a conta pra vocês. O nick eu não troquei. Provavelmente não vou trocar, são 200 cristais. Como eu não vou mais gastar nesse jogo também, então... O cristal é algo bem raro, né? Então vamos lá. Vou mostrar aqui primeiro os... As builds, né? Buildings. Esse aqui não tá ainda full, né? Eu tenho que aumentar a energia. Então eu tô focando nele agora. Esse aqui também, né? Que recarrega mais rápido. Então eu também tenho que focar nesse. O antigo dono da conta, ele não focou muito em arena, né? Ou focou e tinha pouco tempo de jogo, eu não sei. Esse aqui eu tenho que... Como eu gosto muito de speed, né? E tal. Usar o Bernard, por exemplo, e tal. Eu tenho que deixar esse aqui no 15. No 15, não, no 10. 15 é o bônus que ele dá. Vou deixar o mais rápido possível também. Eu quero ter logo a build de speed todo paga. Eu odeio saber que esses 3% podem fazer a diferença. Eu tô numa guild farm, tá? A Zika. Então eu tô alpando as bandeiras. Vou mostrar aqui as bandeirinhas. Até que as bandeiras dessa conta estavam tão bem ocupadinhas, né? Tem uma aqui que tá no nível 8. Falta pouquinho pro 10 e tal. E nessa guild farm, rapidinho eu consigo, rapidinho, né? Que demora também, mesmo assim. Eu vou conseguir upar essas bandeiras pro... Pelo menos pro 7, 8. E aí tentar entrar numa outra guild, né? E conforme eu vou upando também, né? Vão passando aí os dias. Eu vou fazendo também os... Os mobs necessários, né? Bons, que são bons pra guild war. O bulldozer, por exemplo. A carne dele, a carne que tem nessa conta, tá... Tá mais ou menos. Então tem que focar nela também. Tem copper também. Então, M7 pra poder usar. Deixa eu mostrar aqui os mobs que... Que a conta tem. Aqui. Tem até que uns mobs bem legais, tá? Essa conta, ela fecha a tua hard. Eu travei no 88, mas também porque eu desisti. Não é que eu tenha travado. Eu deixei no alto, ele não foi. E eu parei. Não tentei mais no manual. E aí tem o Verade, que eu gostei bastante. Tem o Psamate. Eu tenho Seara. Tenho o Velajuel. Tenho a Rica. Tem bastante Nut5 legal, tá? Do meta. Que tem, mas tem que upar, né? Tem que deixar eles mais fortinhos. As runas não estão lá nessas coisas. Eu foquei minhas runas aonde? No meu time de gigante. É onde eu foquei mais as minhas runas e no Luxem, né? Que é o... Que é também pra arena. Na verdade eu só tenho um combo pra arena. Que é Psamate, Megan, Bernard e Luxem. Esse é o meu único combo de arena. Eu vou botar aqui uma run de Giant, tá? Tá fazendo em um minuto, mais ou menos. Deixa eu mostrar aqui as runas do Luxem, né? Ele tá... É Speed CD Ataque. Eu queria deixar ele com 100% de Critical Rate, mas não dá. Com as runas que tem, não tem como. Eu tô focando bastante no Giant. Tá? Tem o Lagmaron, que é ótimo pra Giant. Ele tem... O Lagmaron, né? Tem o T-Shark também, que, pô... Perfeito em Giant também. É como eu falei. Eu tô focando em Giant, né? Eu botei aqui Speed na 2. Tira bastante poder de ataque da... Da... Da T-Shark. Porém... Eu quero que ela bata em área também. Então, ela tem que bater... Primeiro e tal. Tem que ser rápida. Então... Eu como eu só uso em Giant. Botei Speed. Tá tranquilo. Todos os mobs aqui, em Giant, tem 100% de Critical. Porque tem vantagem elemental, né? Tô usando o Galion também. O Galion não tem o Will. Né? Só tá de Violent. Eu só uso o Galion, na verdade, pra... Pra Giant. E tem aí o... O... Caramba. O Bernard, né? Não tá tão rápido assim. Eu ainda não tô fazendo Raid também na conta. Se bem que faz Raid 4, de boa. Mas eu não estou focando em Raid ainda. Tá? É... Vou botar só esse Alvarão aqui pra vocês verem como é que tá. Tá fazendo aí um minuto. Não tá 100%, né? Até porque as builds não estão todas upadas. Mas creio que quando tiverem... Pelo menos a de... Critical Damage upada. Eu consiga fazer até mais rápido e 100%. Por que a de Critical Damage? Porque mata mais rápido, entendeu? Se eu focar em ataque, demora muito. A de... Pra deixar full. A de Critical Damage... São 6.600 pontos, se eu não me engano. De arena. E aí vai... Vai rápido, né? Mas é mais rápido que de ataque. De ataque... Demora bem mais. Deixa eu ver. Ó. Já não estão batendo tão forte assim. Como eu falei, não tem... É... As builds não estão upadas. Em relação a minha conta, não sei se... Mas sinceramente eu já realmente esqueci. Ela já não... Não tenho mais... É... Forças pra tentar pegá-la de volta. Adianta. Como que hoje vai ficar me mandando a mesma mensagem. Então... O que que eu posso fazer? Como eu falei aí, olha... Esse... Esse recorde foi o que fiz. Não tava na conta. É... Tá fazendo em torno de um minuto. Tá? E como eu falei, não é 100%. Mas é 99%. Tá? Muito raramente... É... Alguém morre, né? Morre todo mundo. Beleza? Então é isso aí, gente. Isso aqui... Esse vídeo só foi pra... Dizer pra vocês como é que tá o status mais ou menos da outra conta. E que eu tô agora com uma outra conta também. Tá? Então é isso aí. Se gostaram do vídeo, deixe o like. Se inscreve no canal. E outra coisa. Eu vou começar a fazer vídeo de um outro jogo que eu tô jogando, né? Nesse hiato que eu tive aí de Summoner's War, né? Eu... Eu tô jogando outro jogo. É o Fantasy War Tactics. E aí depois eu vou fazer um videozinho apresentando vocês ao jogo também. Beleza? Então valeu e até a próxima. Tchau. Tchau.